Um grupo de pesquisadores estava andando pela floresta na Costa Rica quando viu uma cena terrível. Sapos caindo das árvores ao chão, mortos e com a pele destruída. Tapetes de corpos de anfíbios de todas as espécies. E a causa? Invisível. Alguma coisa estava acontecendo naquela floresta. Milhares de anfíbios estavam mortos. Essa é a maior pandemia da história. Mais do que o coronavírus, existe uma pandemia que é considerada pelos cientistas o pior patógeno da história do planeta em relação às perdas que ele está causando à biodiversidade. Esse patógeno se chama Batracoquitrium dendrobatides. Bom, vamos chamá-lo apenas de BD. O BD, causador da quitridiumicose, é um fungo que se alimenta das proteínas encontradas na pele dos anfíbios e os torna letárgicos. Eles então entram em uma espiral que os leva à morte por insuficiência cardíaca em poucas semanas. O fungo ameaça mais de 500 espécies de anfíbios e já levou 200 à extinção. Estima-se que 80% das espécies de salamandras sejam extintas devido à doença. O BD já existe há muitos anos na Península da Coreia, mas foi espalhado pelo mundo durante a Guerra das Coreias. O pior é que o efeito da quitridiumicose tem sido aumentado devido à desbiose, ao desequilíbrio da microbiota da pele dos anfíbios, que se deve principalmente a dois fatores. A perda de habitat e o aquecimento global. E bom, você já sabe de quem é toda a culpa, né? Perder os anfíbios seria irreparável. Com eles, nós também perdemos remédios, tecnologia e segredos escondidos em seu código genético, além de ecossistemas inteiros, com mais animais e plantas. Precisamos mudar nossos hábitos. Precisamos mudar a nossa maneira de consumir, produzir menos lixo e parar imediatamente com a exploração de nossas florestas, a fim de evitarmos consequências catastróficas. Apoie a pesquisa com anfíbios para fazer a diferença. Acesse tosetelab.org.br e nos siga no Instagram, arroba Repetologia Unicinos. Faça sua parte e nos ajude a fazer a nossa. Apoie a pesquisa com anfíbios para fazer a diferença.